Gente, está no ar o programa que é leve, profundo, manso e desafiador. Ele que traz histórias para nos inspirar a, quem sabe, mudar nosso olhar sobre alguns aspectos da vida. Eu estou falando do educação. Minha convidada é a atriz, performance e palhaça, Jéssica Madonna. Bem-vinda, Jéssica. É um prazer falar com você. Bora conversar, botar o papo em dia? Vamos, vamos embora. O prazer é todo meu estar aqui. É uma honra estar participando do programa. Então, vamos botar a galera aí para refletir. A ideia do programa é sempre inspirar pessoas, gerar identificação, contar as histórias que vocês convidados passam e passaram. Você cursou cinco anos de direito, certa de que ia ser juíza, depois decidiu trancar o curso, se matricular na faculdade de artes cênicas. Por que você mudou de ideia? Eu sempre fui muito artista, desde criancinha, de fazer arte mesmo. Arte no sentido de ser uma criança muito agitada e aprontar bastante. E eu sempre tive muita certeza de que eu queria fazer direito na escola. Eu lembro que eu fiz parte do programa Jovem Aprendiz, bem do programa Jovem Aprendiz, que o governo lançou. E aí, como eu estudava na escola Fundação Bradesco, a instituição de banco pegou os alunos de lá para que a gente fizesse estágio na instituição. E aí tinha uma semana que eles deram para a gente, uma semana de direito. E aí foi uma semana muito legal que a gente recebeu juízes, advogados, promotores. E era cada mulher linda, inspiradora, autoconfiante. Até então você não tinha pensado em nada? Não, não tinha. Mas eu já estava com uns 16 anos e a gente sempre tinha as segundas-feiras um estudo, né? Então teve essa semana, que foi de segunda a sexta nessa semana, que a gente conseguiu ter contato com a Constituição Federal. Eles levaram para a gente ler e aí a turma toda ficou muito animada. E o meu pai é formado em direito também. Então eu tinha essa figura dentro de casa, que gostava, sempre gostou, né? Ele ainda ama o direito. E aí eu tinha certeza que eu queria ser juíza. Eu falei, cara, vou terminar a escola e vou para a faculdade de direito, com certeza. E aquela coisa de decidir, né? Eu também falei, se eu fizesse direito, eu ia querer ser juíza, né? Aquela coisa de você ter o poder da justiça, né? De fazer a justiça. Isso é tão importante, fazer a justiça acontecer. Eu acho que é isso que me movia, assim. Claro que a gente sabe da questão da estabilidade, quando a gente está lá no vestibular, que ficam falando no nosso ouvido, ó, essa profissão dá dinheiro, essa não dá, essa dá estabilidade, essa não dá. Mas não era isso que me movia. Era ou se advogada da área criminal, porque eu via muitos filmes e tal, ou eu imaginava fazendo mil coisas, ou realmente ser juíza para ter esse poder na minha mão de fazer a justiça, né? Que a justiça fosse feita. Me conta por que você pensava em ser juíza? Tem muito a ver com esse caminho da gente fazer a justiça, né? O direito é uma carreira apaixonante. Eu acho que é uma carreira que é para os fortes, inclusive, né? A gente entender da nossa Constituição, entender dos nossos direitos, entender dos nossos deveres e entender quando funciona, onde começa cada um e aplicar na sociedade, entender que nem todo mundo tem essa habilidade de exercer, de estar servindo, né? A justiça, essa habilidade de compreender todo esse sistema. Então, os que têm esse dom, porque é um dom você fazer direito, né? É realmente... Com certeza. Uma carreira admirável, eu sempre disse, né? Terminei a faculdade, que todos nós, cidadãos brasileiros, precisaríamos ter o mínimo de um conhecimento sobre a nossa justiça, né? Sobre a nossa justiça. Eu ia te falar isso, porque você cita a Constituição, você faz uma série de citações, já fez uma série de citações aqui, que realmente é algo que encanta, né? Da mesma forma que os tribunais, quando eu pensava em direito criminal, eu pensava nos tribunais e tal, mas você saber os seus direitos, você saber o que está na Constituição, entender a Constituição, eu acho que todo mundo devia ter... Na verdade, todo mundo tem acesso, mas assim, essa oportunidade, ou seja, ser incentivado a buscar essa informação. Exatamente. E eu acho que isso é uma educação, né? Que poderia estar nas escolas, porque foi o meu primeiro contato nessa semana, né? Que foi por causa do curso de Jovem Aprendiz, mas que eu acho que deveria fazer grade curricular, porque é importante a gente ler, a gente fala muito sem entender dos nossos direitos, mas também sem entender dos nossos deveres enquanto sociedade. Exatamente. A gente falou muito a minha vida ter feito direito, eu me apaixonei não só pelos filmes, mas por ver aquelas mulheres que estavam na minha escola falando sobre como funcionava as leis, o nosso país, a justiça, e isso me encantou de uma maneira maravilhosa. Mas, e aí eu fui para a faculdade, no dia a dia a gente vê que não é só encantamento toda profissão, a gente realmente tem deveres e direitos, e todas as profissões exigem muito. Então eu volto a repetir, eu acho que o curso de Direito, assim como todos, mas como eu estava lá, eu posso falar com um pouquinho de propriedade, é um curso que não é para qualquer pessoa, para qualquer pessoa, assim, não basta você ter vontade, você tem que estar todo dia ali, você tem que ter uma vocação, e você tem que ter, além de uma paixão, um conhecimento, uma doação, um distanciamento, então é um curso muito, muito forte. Que exige muito. Exige muito, exige muito. É muito estudo, muita dedicação, e entender que cada vez mais a gente precisa se distanciar do ego, para poder fazer a justiça, né? Existir a naturalidade. Exato, falou tudo. Então é, eu fui vendo que eu me apaixonei pelos filmes, me apaixonei por um, por um, por um discurso, e quando eu cheguei lá eu tive que entender, depois de cinco anos eu entendi, que talvez eu não era forte o suficiente para o curso que eu imaginava, porque eu era ótima em Direito Penal, mas para você terminar uma graduação em Direito, você não tem que ser boa só em Penal, você tem que ser boa de tudo. Eu ia falar do livro de Direito Penal. Ó, tem que ter força. Deixa eu te falar, e aí você resolve mudar para Artes Cênicas. Como é que foi isso na sua cabeça? Rolou esse insight? E como é que a sua família recebeu isso também, essa notícia? Bom, como eu trabalhava, né, desde os 16 anos, por conta do Jovem Aprendiz, quando eu saí da escola eu consegui ser efetivada na empresa. Então, eu estudei, passei meu segundo grau estudando à noite, né, trabalhando de manhã, tardes, fazendo à noite, e eu fiz, prestei vestibular, mas como eu não queria ficar, parar mais um ano para estudar, prestando vestibular, e eu precisava estar num curso superior também, para ser efetivada dentro da empresa, eu fui para a faculdade particular, fui para o Direito, né, já conseguia bancar e pagar a minha faculdade, e eu sempre fiz curso de teatro, desde os meus 11, 12 anos, eu lembro que minha mãe me colocou num curso de uma faculdade, curso livre, que a minha tia conseguiu uma vaga por trabalhar lá, ficou sabendo dessa vaga, e aí minha mãe fez minha matrícula, e eu gostei muito, mas foi um curso muito rápido, acho que foi umas três semanas. E depois, meus pais querendo me colocar numa atividade, em capoeira, aquilo, aí eles conseguiram me colocar numa grande escola de teatro, do Rio de Janeiro, que é o tablado, e eu fui até o tablado, e minha mãe conseguiu, né, uma vaga, uma bolsa nessa instituição, e eu entrei no tablado já com 14, 15 anos, e só saí para ir para a faculdade de teatro, fiquei lá a minha vida, grande tempo da minha vida, me apaixonei, eu trabalhava... É apaixonante, é apaixonante. Aí não fica pesado, né, chegou o momento que o Direito estudar determinadas matérias, fazer determinadas situações, era pesado para mim. E aí é o que eu disse, eu não podia ser uma pessoa que era apaixonada só por uma matéria. No curso, eu tinha que ser apaixonada por todas, né, ou dar conta de todas. E no teatro, eu adorava, eu estava lá, eu... O que precisava, eu fazia, eu limpava chão, se precisasse limpar, isso organizando ali, fazia cenário... Estava tudo bem. É, tudo certo. Atuava, estava... Ensaiava todos os horários que fossem possíveis, desde que estava à noite, comecei a matar a aula do curso de Direito para estar lá, e aí quando eu comecei a pensar que eu estava faltando mais aulas, prejudicando a minha faculdade de Direito para estar lá no tablado, eu percebi que tinha alguma coisa errada. E aí eu pensava, mas eu vou terminar o Direito, porque eu vou fazer um concurso, depois eu vou fazer, vou fazer teatro, vou fazer arte. E esse discurso ficou na minha cabeça, nesses cinco anos de graduação de Direito. Foi uma coisa que você foi amadurecendo, então. Foi, mas eu... Foi isso, assim, eu fui... É como se o beco fosse afunilando, né? Eu começava a faltar, repetia algumas matérias em Direito, por ausência mesmo, e aí falta de interesse em alguma, só era boa lá no Direito Penal, então eu fui vendo que os caminhos foram se afunilando para mim, de um determinado Direito. E aí quando foi para falar em casa, Jéssica, para dar a notícia, ainda mais seu pai sendo advogado, enfim, aquela coisa toda, né? Aquela expectativa, depois de anos você estudando Direito. Foi um momento, assim, muito... de muita coragem, né? Eu tinha uma avó que vivia bastante comigo, e aí minha avó faleceu no Carnaval, e aí eu fiquei pensando, pensando, aquilo meio que... meio que mudou um pouco minha vida. Mas eu já estava fazendo um curso preparatório para concurso, aos finais de semana, no meio disso tudo, e no intervalo eu sempre ia lá e dava uma namorada na grade da Universidade de Tiago. Aí eu sempre no intervalo ia lá na internet, ficava namorando. E aí um dia eu resolvi me inscrever no vestibular da faculdade e fui fazer a prova num dia de manhã, num dia do horário, e passei. E aí eu fui lá contar para a minha mãe, né? Falei, mãe, eu vou largar Direito e vou fazer teatro. Mas tem uma coisa importante que eu esqueci, olha como eu esqueci, que foi fundamental na minha vida, que é minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha e minha irmã mora no Canadá. Há anos ela vive lá, faz mestrado. E toda vez que ela vinha a final do ano, ela perguntava como é que estava a minha faculdade. Eu, ai, estou atrasada, né? Falta tantas matérias, está chata. E ela assim, larga isso, vai fazer teatro, que é o que você gosta. Aí eu, mas isso não vai dar dinheiro. Aí ela, tá bom. E aí ela vinha a final do ano e falava, e aí, Jéssica? Eu, ah, estou indo, vou terminar, botei um foco agora. Ela puxei não sei quantas matérias. Ela larga isso. E aí, no terceiro ano que ela veio, ela pegou o processo de transferência da faculdade de documentos e colou no meu quarto e foi embora, sem eu ver. E aí eu passava todo dia por aquele papel e dava uma olhada. Ai, meu Deus, processo de transferência para a faculdade de teatro. Como é que vai ser isso? Pouquíssimas matérias para você utilizar, né? Na faculdade de teatro, imagino. Pouca aderência. Porque tinha um detalhe, eu estava há cinco anos em direito, mas eu estava atrasada. Eu não estava no final do curso, eu devia estar na metade do curso ainda. Para você ver o quanto eu me atrasei. E aí eu fiquei pensando, pensando. Aí fiz tudo isso, fiz o vestibular. Quando passei, cheguei para a minha mãe e falei, olha, estou indo fazer faculdade de teatro. Aí eu lembro que minha mãe estava passando roupa, ela parou, olhou para mim e falou assim, não vou te dar um centavo. E não me importa do que você vai se formar, eu preciso de um diploma. Aí eu falei, tá bom. Sem problema nenhum. E aí falei para o meu pai, meu pai, você faz o que você quiser da sua vida. E fui. E foi a melhor decisão da minha vida. Foi a melhor decisão da minha vida. Como é que você encarou essa questão que todo mundo encara, eu acho? Que é, você não vai ganhar dinheiro com isso não, porque você mesma falou ainda agora. O que se passava pela sua cabeça? Chegou um momento que eu pensei assim, eu preciso, eu vou ver como é que eu vou ganhar dinheiro lá na frente. Agora eu preciso me formar. Eu quero o agora, o é. Foi o agora. Porque se você pensar lá na frente, você não vai fazer. Não tem como, né? Não, você pira, porque você não tem controle sobre o futuro. Não tem jeito. Eu já levei as minhas pancadas, entendeu? Claro que a gente não está dizendo que não haja nenhum planejamento. Mas esse planejamento, ele tem que ser no é, no agora. No ser agora o melhor possível. Para que amanhã você seja melhor do que hoje. E assim sucessivamente. Eu acho que é por aí do que a gente ficar tentando controlar. Mas olha, pô, você está querendo começar a faculdade e já pensando quando você estiver formada e quando você tiver 50 anos, como é que vai ser. E aos 80, é enlouquecedor. E a vida não funciona dessa forma, né? Não funciona e não é crível. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, por isso que eu marquei também bastante, né? Que a minha avó faleceu. Porque toda vez que a gente tem uma morte ou algum grande acontecimento, faz a gente repensar. Não importa. Era isso que eu ia te falar. Na finitude, né? Nas escolhas. E quando você é jovem, você acha que você tem todo o tempo do mundo, né? Ah, sim. Eu tinha o infinito. O infinito era meu. O mundo ia parar todo para te esperar. Você ia ter tempo de fazer tudo. Só faculdade, três faculdades. Ia ter tempo de ganhar dinheiro, de ter saúde. Enfim. E não é assim, né? Com certeza. Eu era uma heroína, né? Meu corpo podia fazer o que eu quisesse com ele. Deixar de comer, entendeu? Fazer mil loucuras, ficar sem dormir. E o futuro estava muito longe. Claro que eu sempre fui uma aluna aplicada. Nunca repeti de ano. Sempre tirei notas boas. Mas a gente sente aquele vigor, né? Da juventude, da adolescência. A gente sente isso. E isso deixa a gente confuso, às vezes. Mas me diz... Teve essa reação da sua mãe e teve a reação do seu pai. Mas você diz que é de uma família de artistas não assumidos também, por outro lado. O que isso quer dizer? O meu pai é uma pessoa que canta o tempo inteiro. Ele adora cantar. Inclusive, vou fazer uma revelação. Ele adora contratar o mesmo grupo de sambistas para as festas da família, porque ele pode cantar. Então, ele meio que, quando contrata o grupo, ele é o vocalista na festa inteira do grupo. Eu vou dizer que o meu pai, para mim, ele é um grande artista, porque ele é apaixonado pela música. E ele estuda e ele canta. E minha mãe também. A minha mãe foi um pouco mais para frente. A minha mãe, ela fez canto coral no trabalho dela. E ela viajava, viajou, enfim, para vários países, participando de encontros, de corais. E ela parou agora na pandemia, mas ela sempre cantou. E algumas dessas viagens, eu tive a oportunidade de ir com ela. E era muito gostoso você estar nesse meio da música. Você via coro de todas as idades, de pessoas mais boas. Que maravilha. Muita riqueza. É muito maravilhoso. E não o mundo todo. Então, era de se esperar. Não foi uma surpresa, assim, completa. Agora, eu vou te fazer algumas perguntas, assim, que tem a ver, tem muito a ver com educação. E que tem a ver também com a tua história. Porque cada um aqui vai responder de uma forma. Quando a vida aperta, de verdade, o que você faz? Olha, eu acendo uma vela. Eu converso comigo, eu choro bastante. Choro muito. Sou uma pessoa muito chorona. Deixo ir. E eu sou uma pessoa que costumo dizer que eu faço muita oração. Eu venho de uma família de muita fé. E eu não falo de religião, né? Eu falo de uma crença. Que eu tenho uma família que, enfim, tem de todos os tipos de religião nela. Sim, sim. E hoje, eu sou uma pessoa que eu me apego muito à espiritualidade, né? Eu costumo dizer um pouco da espiritualidade. Que ela liberta. Então, quando a coisa aperta, aperta, aperta muito. O primeiro lugar que eu faço, eu choro. Eu me conecto. Eu acendo uma vela para o meu anjo da guarda. Sempre acendo. E eu me conecto. E depois, eu tento transformar em arte. Porque aquilo precisa sair. Então, quando a coisa aperta, eu vivo esse momento. Eu entendi que eu preciso deixar as sensações virem e se passarem dentro de mim. Você acolhe? Acolho. Acolho porque senão vira doença. De alguma maneira, aquilo sai. Ou você fica com dor de garganta. Ou você fica de cama. Ou você tem febre. Ou uma síndrome de pânico. Ou você desenvolve uma gastrite. Alguma coisa. O corpo vai expulsar esse sentimento. Essa sensação. Então, se você deixa ele... Se quando o sentimento vem, você acolhe. É mais fácil dele se expulsar naturalmente. O problema é quando você se apega a determinado sentimento. Isso eu digo a todas as sensações. Também é. Também é um risco. Evitar dizer. Ai, não estou sentindo nada. Está tudo bem. Não, eu nem ligo. É uma coisa ruim. E também chegar e falar. Não, fica aqui sentimento. Porque eu estou. Não sei o que. Lá, lá, lá. E ficar muito apegado a ele também é um risco. Concordo com você. É um risco. Também é uma doença. Você entra num ciclo vicioso. De se apaixonar por essa energia. E às vezes essa energia é uma energia cômoda. Se você é uma pessoa que tem facilidade. No teatro a gente tem muito isso. A gente tem alguns exercícios de sentimento. De estados puros. De alegria. De tristeza. Onde a gente começa a acionar esses sentimentos. Através de uma respiração. Para não necessariamente ir para uma memória afetiva. Algum momento ruim que aconteceu na sua vida. Ou algum momento grande de alegria. Cada artista aciona o recurso que ele consegue. Mas existe também esse trabalho de sentimentos. De você acessar através da respiração. Então, se você é uma pessoa que tem facilidade com alegria. Você pode se apegar a esse sentimento facilmente de alegria. E às vezes você está triste. Não se permitir ficar triste. E virar uma coisa viciosa. Então, quando eu digo a gente se apegar a um sentimento. É porque talvez aquele estado permanente também pode ser um vício. Como a tristeza. Como a raiva. Como a autopiedade. Como todos. Então, é importante que a gente seja sempre um... A gente recebe e expulsa. Recebe e expulsa. E vai indo. Essas camadas vão acontecendo. É, porque sempre vai ter momentos de aperto. Sempre... Os momentos de aperto estão presentes. Estão presentes na vida. Qual é a frase... Fala, por favor. Eu corro para a minha mãe. Também no momento de aperto. Graças a Deus eu ainda tenho minha mãe aí. E mãe é mãe, né? Então, eu corro para a minha mãe. Para a minha avó. Tenho uma avó de 95 anos. Muito lúcida. Que me dá muitos conselhos, inclusive. Delícia. E meu pai também. Que lindo. Que frase que você leva para a vida? Que frase que eu levo? Frase? Uma frase, assim, que você leva para a vida? Não. Essa é a minha frase. Essa frase é muito eu. Não tem como ter tudo sem abrir mão de nada. Adorei. É uma frase... Ou seja, não tem como ter tudo. Não. Impossível. Impossível. E aí você tem que colocar na balança. O que é melhor, o que eu suporto, o que é mais fácil para eu perder. Exatamente. Exatamente. Não tem como ter tudo sem abrir mão de nada. Alguma coisa você vai ter que abrir mão. E está tudo certo. Também tem uma que é a minha mãe, que eu falo muito, né? Essa frase também minha mãe fala muito para mim. Não tem como ter tudo sem abrir mão de nada. E quem fala o que quer, escuta o que não quer. Então, às vezes, a gente precisa realmente entender que... Você pode falar o que você quer. Mas aí você também tem que entender que, às vezes, você pode acabar ouvindo o que você não está afim. Exatamente. E também é a forma como você fala o que você quer. Eu acho que tudo também é a questão de, sei lá, até do palavrão. De como você fala ele, do contexto em que ele está inserido. Então, eu acho que a comunicação é algo tão assim, eu sou tão apaixonada realmente por comunicação, que eu acho que tudo também depende da forma como você fala. Às vezes, você precisa se posicionar num momento muito dramático em que a pessoa que você vai se posicionar até exerce algum poder sobre você, de alguma forma, seja ele em casa, seja ele no trabalho, enfim, ou uma autoridade na rua, e você acha alguma coisa e a forma como você vai falar, como você vai se expressar, também vai definir um pouco dessa troca. Você não acha? Exatamente. E mesmo você cuidando da sua fala, da sua comunicação, não necessariamente você vai receber o mesmo cuidado de volta. Exato. Tem que estar preparado para tudo, porque a sua comunicação você dá conta, agora do outro não tem como controlar. Exatamente. E aí, isso pauta um pouco as discussões, né? O que você vai trazer? O que você vai falar? Você está preparado para receber o estado e a comunicação daquele outro? Se você responder que não, então, às vezes, é bom, talvez, não falar sobre determinado assunto, ou ficar em silêncio. Eu acho muito inteligente isso, saber com o que você vai falar, com quem você vai falar. Eu acho que isso vale para conselho também. Com quem você vai se aconselhar? Sobre o quê? Para quem você está se abrindo? Exatamente. Isso é uma coisa que eu trouxe muito... Bom, eu trabalhei, né? Falei para você que comecei sendo efetivada na instituição que eu fui a jovem aprendiz. E trabalhei 15 anos nela, até largar tudo para viver só de arte. Então, também teve essa mudança de largar esse emprego fixo, que me dava um salário. Que foi quando eu fui indo para a faculdade, que eu pude bancar a minha escolha de ir lá fazer um curso de artes cênicas. Já que meus pais falaram que essa era uma escolha minha, que eles não iam participar. Não iam comparecer, né? Então, eu larguei. Mas esses 15 anos, dentro também dessa instituição, né? De uma... Nossa, muito tempo! Foi muito tempo. Foi muito tempo. Foi muito, muito tempo. Isso também me permitiu fazer a faculdade de teatro. Se eu não estivesse trabalhando nessa instituição, provavelmente também não sei se teria feito essa faculdade, né? Mas isso me permitiu. Me permitiu ter muitas escolhas, fazer muitos trabalhos, né? Não remunerados no início da carreira, artisticamente. Por eu já ter um emprego para poder ganhar repertório, estar mais no meio, entrando no meio. Então, foi muito bom. Foi muito importante ter esse salário, né? Estar trabalhando nessa instituição também. Maurício de Souza já fez algumas entrevistas para mim. E numa delas, ele falou, você tem que saber o que você quer estar preparado para isso. Ou seja, você estava preparada. Você estava preparada para fazer esses serviços voluntários, para pegar, né? Conseguir repertório. Ou seja, conseguir ali uma experiência antes de efetivamente começar a trabalhar para ganhar o seu dinheiro por meio da faculdade que você estava cursando naquele momento. Então, você teve toda uma preparação para estar onde você estava. E aí, falando em histórias, em teatro, eu queria saber qual a história mais bonita que você já ouviu, viu ou viveu? Tcharam! Mais bonita? É, mais bonita. Que você no teatro vê muitas histórias e você também é uma mulher vivida. Que eu quando comecei aqui, só para o pessoal que está em casa saber, quando a gente começou a gravar, eu falei assim, quantos anos você tem? Que eu pensei que ela tivesse uns 14 anos. Quando ela falou 35, eu falei, gente, o que é isso? Que água que essa mulher toma? E estão aí com seus 35 anos, tanta coisa que você já viveu, as escolhas, as histórias também que você já viveu no palco, enfim, tudo isso. Qual foi assim, qual é a mais bonita que você traz para a gente? Pode ser uma história fictícia ou sua? Uma fictícia ou minha? Bom, tem muitas histórias, né? Foram muitos momentos lindos. Eu digo que posso destacar alguns momentos que me fizeram me apaixonar cada vez mais pela minha profissão. E uma, sem dúvidas, foi um festival de teatro universitário que eu estava participando com o meu grupo da época, meu grupo de amigos, e a gente precisava realizar algumas ações voluntárias. E aí nós fomos visitar uma instituição que cuida de crianças com câncer de palhaços. Nós fomos fazer um cortejo de palhaçaria, uma apresentação. Olha aí o palhaço. Eu acho tão lindo isso. Tão lindo. Esses trabalhos são maravilhosos. E é uma troca tão genuína. A gente começou com um asilo e foi tão genuíno, tão lindo. E depois a gente foi para essa instituição. Terminamos a tarde indo para essa instituição que cuida de crianças com câncer. E a gente olhou assim e falou, o que a gente vai fazer? A gente já tinha uma história meio que planejada, mas sempre tem aquele improviso, fomos combinar. E aí fizemos uma apresentação divertidíssima para as mães, para as crianças. Muito emocionante. E no final de tudo a gente estava trocando de roupa, uma mãe bateu na nossa porta e falou assim, eu queria agradecer muito por vocês estarem aqui hoje. Vocês não sabem a alegria que vocês fizeram para o meu filho. Muito, muito obrigada. Então, isso me marcou muito, porque a gente não sabia realmente a dimensão do trabalho que a gente estava fazendo. E quando tem uma mãe que está enfrentando uma luta com uma criança de um câncer, você entende que às vezes só você levar um sorriso, você levar uma brincadeira, de você ouvir, de você proporcionar ali 40 minutos de uma brincadeira, aquilo já muda todo dia de uma família. É difícil explicar, porque é uma... Eu sei, eu sei. O presente foi seu. Foi. Você ganhou o presente. Você não foi lá dar presente, né? A sua presença, a brincadeira do seu grupo, né? Que seu grupo propôs. Vocês é que saíram de lá presenteados. Eu sei como é, assim, você ter um trabalho e você sair emocionado, sair cansado, porque de repente o dia inteiro você, né, esteve ali em atividade, numa, duas turmas e tal, mas você sai com aquela sensação de... Caramba, sabe? É... É, como você falou, é indescritível mesmo. Eu ia até te perguntar que lição que isso te trouxe, mas eu acho que nem é necessário falar a respeito, né? Porque... Não. Só com o que você contou, já dá pra entender bastante. E qual foi a história mais triste? Perguntando da alegre, agora eu vou perguntar da triste. Pode ser fictícia também. Ou, como você falou anteriormente... A mais triste que me vem, assim, na cabeça, agora, você perguntando se eu planejar, foi uma história triste, mas foi muito boa de aprendizado. Eu lembro que eu tava fazendo a minha peça de formatura da faculdade e a gente, enfim, teve um processo bem caótico, eu com o meu grupo de montagem. E aí, no final, né, a apresentação da peça era no teatro, no Teatro Ipanema, e era a mostra, né, dos alunos. Então, nós tínhamos três peças, cada uma devia ter em torno de uns 20, na verdade, uns 40 minutos no máximo de peças, entre 30 e 40 minutos. E aí, o meu grupo era o primeiro a se apresentar. E a gente teve esse processo bem caótico, bem conturbado. E aí, no dia da estreia, a gente se apresentou. E aí, quando a gente terminou, ninguém aplaudiu, porque ninguém entendeu que a peça tinha acabado. E aí, a gente foi pra um canto assim, a gente, olha, muito obrigada aí pela presença, a peça agora acabou. Vamos, vocês fiquem aí com o intervalo, que vai vir uma outra apresentação. E aí, nós cinco descemos pro camarim, sem se falar, sem ter, sem falar nada. Sem palavras. Sem palavras. Cada um foi pra um canto. E tava cheio o teatro, porque era uma mostra, né, de faculdade. Então, alunos foram ver, familiares, amigos, né, porque era o trabalho de conclusão da disciplina, né. Então, a gente foi pro camarim, aí um começou a arrumar um cenário, o outro começou a botar a blusa no rosto. Ninguém se falou, era um silêncio, todo mundo chorando, cada um no seu canto, silenciosamente, sem se falar. E aí, o nosso orientador da época chegou, né, tempos depois, aquele silêncio no camarim, ele falou assim, olha, vocês não têm um espetáculo. E eu sabia que isso podia acontecer. Mas eu achei que seria importante vocês passarem por isso. Então, agora, não tem problema. Vocês têm mais quatro apresentações para conseguir um espetáculo. E eu vou ajudar vocês. Porque era uma disciplina em que a gente fazia a montagem inteira. Então, o professor, ele só orientava. A gente passava pela experiência de fazer o texto, com a dramaturgia, de fazer o cenário, de dirigir, de se entender, de ser um... Nossa, tudo. Isso é um trabalho danado. Isso aí é... No ponto de... Só cenário. Outro dia, eu estava conversando, enfim, com um cenógrafo aqui na educação e como é trabalhoso, como você tem que pensar aquilo tudo. Está em movimento. Está parado, mas está em movimento. Enfim, pode estar parado, mas está sempre em movimento. Então, foi um desafio e tanto. E aí, vocês... Lá na última apresentação, como é que foi? Ah, foi maravilhoso. A gente tem um ritual, né? Que, para mim, é muito importante da gente sempre fazer uma roda, né? O grupo, de trocar energia antes de entrar em cena. E a gente, nesse dia que foi a estreia, a gente não fez. E aí, a gente conseguiu mudar. Nós voltamos para a sala de ensaio em dois dias, com orientação do nosso orientador da época da matéria. E ele dando uns toques ali. E a gente conseguiu, quanto grupo, reverter isso. E aí, a gente fez umas outras quatro apresentações muito lindas. Deu tudo certo. Mas é isso, né? A gente é energia. Então, a energia não estava boa nos bastidores. E aí, levar isso para a cena, num espetáculo que era super leve, super colorido. Então, a energia também... Então, teve falta de informação e a energia não estava legal. Não, não estava. Não estava legal. Mas depois ficou. E hoje, a gente ri disso. Mas foi muito triste na época, porque foi algo que a gente batalhou tantos meses fazendo, construindo, né? Fazendo cenário, pintando, conseguindo dinheiro para poder montar o espetáculo. Porque era do zero mesmo. A proposta da matéria era essa, né? Que a gente tivesse essa experiência. E aí, chegar no final, a gente não conseguir se comunicar. Porque, como eu costumava... Acabei de sair de uma temporada de espetáculo, de um espetáculo, e eu costumo sempre dizer que o artista precisa do público para existir. A gente faz uma obra, seja nas artes visuais, seja no cinema, seja no teatro. A gente precisa desse contato com o público para que a obra se realize, né? Que ela seja concreta. Então, a gente teve o contato com o público, mas... Porque ela... Sei lá, eu já pensei tanto sobre isso, mas eu acho que é porque não dá para ser egoísta com a arte, né? Precisa espalhar. Precisa mostrar. Precisa compartilhar. É um momento de... É sagrado, porque faz parte da nossa humanização. Meu cachorrinho está em casa e a minha gata. A arte que eles fazem é diferente. A arte que eles fazem é bagunçar as coisas e tal. Mas essa expressão humana, isso é algo de milagroso. Então, como ser egoísta em relação a isso? Como não compartilhar disso? Se somos seres que compartilham? Se somos seres que vivemos em grupo? Eu acho que é disso que a gente está falando também. Também. E a arte da comunicação, né? A gente tem esse privilégio, né? Dessa comunicação clara, né? Pela oralidade também. Então, quando a conexão não existe, é sempre uma falta. Para mim, no trabalho do artista, quando falta essa conexão, seja ela qual for, eu não falo de uma conexão, se a pessoa gostou, às vezes, do espetáculo, se ela não gostou, mas existiu uma troca. Então, quando existe essa troca, é super positivo. E nesse dia, eu sinto que a gente não conseguiu se conectar com o público. Então, é triste. Porque se eles nem entenderam que a peça tinha acabado, então, a gente não estava se conectando. A gente estava ali no nosso mundinho, trocando, talvez, entre a gente, carregado de sensações que o público não tinha nada a ver. E aí, a gente deixou aquela plateia imensa de fora de um momento que estava só a gente vivendo ali, que nem foi legal. E foi isso que te deixou? Foi essa a lição que te deixou? A importância da comunicação com o público? Essa conexão? Me deixou a importância do fracasso. O fracasso é importante. Fala disso, fala disso. Porque o que é o fracasso? Então, o fracasso, para mim, é romper com as suas expectativas. E aí, eu acho que, quando a gente aprende a se frustrar, a gente aprende a romper com as nossas expectativas, é muito importante. É um lugar que a gente se revisita, enquanto ser humano, enquanto a sociedade brasileira, a gente se revisita muito mais dentro de um fracasso do que, talvez, dentro de um sucesso. O que eu acho que a gente tem que se revisitar nos dois, igualmente. Mas o fracasso, geralmente, a gente pensa mais sobre a morte, a gente pensa mais quando a gente erra, a gente pensa mais sobre uma reprovação do que, às vezes, por um acerto. Claro que eu estou generalizando, acredito que nem todas as pessoas sejam assim. Mas eu acho... Muitas as pessoas precisem do fracasso. Mas eu acho que, no âmbito que a gente está, na evolução que a gente está, porque ninguém é perfeito nesse mundo, e o fracasso faz parte da vida, é um sentimento humano. Então, com certeza, ele tem algo a nos ensinar. Com todos os sentimentos, eu acredito, pelo menos é a minha crença, tem algo a nos ensinar. e falando em ensinamento, qual o sentido da vida para você, Jéssica? Essa pergunta é difícil. É, eu sei que é uma pergunta difícil. Talvez... Tem gente que, às vezes, não está procurando ainda, você não precisa ter todas as respostas. Eu posso te fazer, vamos, entre aspas, aquela coisa que a sua mãe falava, que a gente pergunta, ou que a gente fala. Mas tinha até um comercial que falava isso. você pode me fazer todas as perguntas, mas eu não tenho que ter todas as respostas. Então, você pode falar para mim, Dani, ó, ainda estou trabalhando nisso. Para mim, hoje, o sentido da vida é eu conseguir estar em paz comigo mesma. Porque eu acredito que, quando a gente está bem, a gente é melhor para todo mundo. Aqui em casa, na minha família, no meu casamento, a gente costuma dizer que a gente precisa estar bem, uma, né, e a outra, cada uma bem, e depois a gente tenta cuidar uma da outra e a gente vai se expandindo para as nossas famílias, nossas mães, nossos irmãos, e aí a gente cuida da sociedade. Então, hoje, para mim, o sentido da vida é eu conseguir estar bem comigo, estar em paz, isso estar em paz, estar em equilíbrio com as minhas emoções, conseguir cuidar de mim, porque eu acho que cuidando bem de mim, eu vou conseguir ser uma pessoa melhor para todo mundo. Vou conseguir ser uma pessoa melhor para a minha mãe, para a minha esposa, para o meu sobrinho, para a minha comunidade, para o meu prédio, para a sociedade brasileira, né, como um todo, e para o meu mundial. Eu acho que se eu estou bem, porque gente bem não quer guerra com ninguém. Então... Ah, adorei. Até rimou. Até rimou. Não tem guerra com ninguém. Então, esse é o meu objetivo todo dia. Eu falo, putz, se eu não estou em paz, o que está pegando? Vamos resolver aí. E é isso. E aí, nesse sentido de ver o sentido da sua vida, qual que você acha que é a tua missão? Se comunicar. Eu acho que eu sou uma comunicadora. E... E eu preciso transformar vidas. Eu não consigo estar bem só. eu preciso sentir que eu estou transformando, nem que seja ao pouco, vidas das pessoas. Então, quando eu vou lá fazer o trabalho de palhaço e a mãe diz muito obrigada, eu fico feliz. Para mim, faz sentido viver, faz sentido fazer arte, faz sentido acordar todo dia, faz sentido. Então, eu acho que esse é o que faz eu acordar todo dia, entender que eu posso transformar vidas. quando eu faço um espetáculo, dizer que... Ouvir depois de um público, obrigada por eu estar aqui, hoje eu entrei aqui, eu refleti na minha vida. Tem um livro que eu li, que é Rastros, da Renata Carreri, que me marca muito. Ela fazia faculdade, se não me engano, de jornalismo, não sei, pode estar super errado. Se a Roberta vê essa entrevista, perdão, estou tentando dar um bom exemplo. É porque eu não vou pegar o livro agora. Ela estava na faculdade e ela foi assistir um espetáculo do Jean Theater, que é do Eugênio Barba, um grande diretor. E ela falou que viu essa apresentação e saiu correndo para o banheiro e chorava, chorava, chorava muito, ela não entendia o que estava acontecendo. E aí ela foi atrás desse grupo, bateu na porta desse grupo, o Eugênio recebeu e ela falou, cara, eu preciso estar aqui com vocês, eu preciso estar aqui. E ele falou, então, a gente só quer te fazer uma pergunta, você deseja ficar? É isso mesmo? Porque a gente quer quem queria ficar. E ela ficou, é uma grande artista. Então, eu acho que essas transformações, quando eu li isso, eu também li esse livro na faculdade, eu falei, é isso que eu quero fazer com a arte, eu quero transformar vidas. Então, essa é uma passagem... Às vezes a pessoa só vai entender depois ou não vai entender, mas alguma coisa vai mudar, alguma coisa já está mudando. Você falou uma coisa tão linda da comunicação, como eu te falei, eu sou apaixonada pela comunicação, e aí eu dei uma palestra há pouco tempo, e era uma palestra para jovens, na verdade, para jovens adultos e para adolescentes que estavam ali no momento de decidir que carreira, que faculdade iam cursar. e aí foi a advogada, foi o contador, e todo mundo, ah, vem, vem para o direito, vem, venham para a contabilidade, tal. Isso já na apresentação. Aí, quando a gente foi falar mesmo, cada um foi discorrer sobre o assunto, eu virei e falei assim, olha, nem adianta vocês falarem nada, porque a comunicação está em tudo, e a comunicação está em tudo, se não fosse a comunicação, preste atenção, se não fosse a comunicação, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos evoluído, e eu não estou falando de uma comunicação verbal, a gente sabe que existem vários tipos de comunicação, então acho que, e aí quando eu faço esse programa, quando eu trago educação também, sem comunicação e sem educação, nada seríamos, porque educação é o quê? É o que a gente está fazendo agora, você está me ensinando um monte de coisas enquanto você fala, eu estou transmitindo um monte de ideias, e a gente, nós duas juntas, também estamos criando mais ideias, e quem está em casa ouvindo, ou enfim, no celular, ouvindo essa entrevista, está criando outras ideias, então a gente está aprendendo junto o tempo inteiro, se comunicando, eu achei muito bonito isso que você acabou de falar agora. É um dom, a natureza, é a natureza, se comunicar, e é muito legal quando a gente estabelece a comunicação, porque todo mundo ganha, eu hoje acredito, eu sempre repito, que eu aprendo muito com os mais velhos, eu reverencio muito a velhice, que para mim é uma sabedoria, e reverencio muito os mais novos, os que chegam, eu tenho um sobrinho que tem quatro meses, e eu acho que a gente aprende o tempo inteiro, então a gente aprende com os mais novos, aprende com os mais velhos, e aprende com o agora, do meio, eu acho que a comunicação, ela é uma arte, é muito divertido, é por isso que a gente é um país de, visto como um país de muita alegria, o brasileiro ele é comunicador nato, a gente tem um carnaval, por que que está todo mundo pulando o carnaval junto? A gente está se comunicando no meio de um bloco, a gente se comunica na copa, a gente se comunica, enfim, em todos os momentos, basta a gente saber usar a nossa comunicação, sempre da melhor maneira. Falou e disse, e aí a gente está uns minutinhos para o fim do programa, e eu sempre peço para a galera que conversa comigo, deixar um recado, eu queria que você falasse dos projetos também, a gente tem tempo para isso, falasse dos seus projetos, como é que a galera que, enfim, que te ouviu, que quer te ouvir mais, que quer ver teu trabalho, como é que te acessa, e que você aproveitasse nesse ensejo, e deixasse aí um recado, para inspirar quem está assistindo a gente. Bom, eu tenho uma companhia de teatro, se chama Coletiva 3 de Nós, então, ela está nas redes sociais, quem quiser procurar, meu Instagram é jessicamadona, né, arroba jessi, com dois s e y, madona, e, eu estou sempre por aí, com a minha palhaça, gente, a palhaça Abigail, procurem na internet, tem uns vídeos dela, também, maravilhosa, palhaça terapeuta futurista, se precisarem... Nossa, terapeuta futurista, adorei, adorei. Maravilhosa, umas ideias geniais, você só precisa de uma sessão, para resolver seus problemas com ela, então, mandem mensagem no meu Instagram, no meu direct, que a gente marca uma sessão, com a Abigail, e o que eu queria deixar, né, de recados, para todo mundo, é que ocupem os espaços culturais, a cultura, ela é muito importante, para o nosso país, nós artistas, eu acredito, que a arte, a gente serve a sociedade, nós estamos aqui, também, servindo, é importante a arte, a arte de servir, nossa sociedade brasileira, tem todos os tipos de artes, que vocês possam imaginar, tem arte para criança, tem comédia, tem drama, tem arte que é para pensar, tem arte, enfim, para pensar de outras maneiras, meio cabeção, como as pessoas costumam dizer, encontre a sua arte, encontre o que você gosta, de assistir o que te faz bem, e vá, vá assistir, vá aos museus, vá às exposições, assistam filmes, assistam séries, a gente pôde reparar, no tempo pandêmico, que nós vivemos isolados, o quanto a arte foi fundamental, para a nossa sanidade mental, sim, então, estejam nesse lugar, de prestigiar os artistas, nós artistas, precisamos muito, e existem muitos artistas, que não estão no streaming, que ainda não são muito famosos, mas que fazem muitos trabalhos maravilhosos, geniais, trabalhos de formiguinhas em comunidades, artistas de rua, artistas de rua, principalmente, então, o nosso país tem muitos, muitos, muitos artistas, que não são só, né, os que estão aí na fama, que existe, né, que é importante também, tem o seu trabalho, então, existe também um trabalho de base, muito grande, feita pelos artistas, então, o meu recado é, consumo, não consumir no sentido do consumismo, né, mas no sentido de a gente ingerir arte para os nossos corpos, isso faz parte também de um processo educacional desse país, porque a arte também é a memória. Nutrição, nutrição fundamental. Jéssica, muito obrigada pela entrevista, por tanta coisa rica que você trouxe aqui para a gente, um beijo enorme, cada vez mais sucesso, sucesso, quero te entrevistar mais vezes, quero conversar com você mais vezes, viu? Obrigada, Dani, adorei, adorei muito o convite, me sinto honrada, é um prazer estar falando aqui do meu trabalho, me apresentar um pouquinho, enfim, quando vocês quiserem, estou à disposição, fico muito feliz, um beijo para toda a equipe, tá bom? Da TV Alérgica. Obrigada, honra é nossa, honra é nossa. Aguarda só um minutinho, que eu vou me despedir do público, e já volto para conversar com você, tá bom? Tá bom. E para você, que sempre está com a gente, ouvindo histórias, procurando inspiração e mudanças, um beijo carinhoso, e um desejo profundo, de te ver aqui na próxima semana, a vida vai melhorar. Educação, se você não se comprometer, não cola. Saúde, saúde, e até lá. e até lá. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti